O Senhor que você torna muito aqui, aleluia, glorificado seja o Senhor aqui, aleluia, sinta-se a vontade, se for de chorar, chore, se derramar, se derrama, se for de levantar a mão, levanta suas mãos, mas vamos tentar oferecer um melhor aqui através da vida do Breno, ele está completando mais uma primavera na presença do Senhor, aleluia, glória, Jesus, Jesus, meu guia é amigo e protetor, ele é. O meu amor bastou e quando eu senti tremendo, ele confiarei, ele confiarei. E, FRATO SEU Mas Deus me anexará O Teu poder O meu aguia Ele é Jesus, eu guiarei A bênção é dele Ele é amigo sim, eu pretendo Ele é o meu compasso Ele é o meu compasso Tem que confiar a igreja Tem que aguardar a igreja Tem que confiar Ele é o meu compasso Fraco seu, sou Deus E ele me dá e te dá Amém Ele é o meu compasso Nele confiarei Nele confiarei Diante da presença dele, vamos Fraco seu, pai e Deus Me dá e te dá o teu amor O teu amor, amor, amor do Senhor Glorificado seja o Senhor aqui É preciso confiar mais, viu? É preciso tirar a dúvida Deixa o pai te ousar, irmão Deixa o pai movimentar o teu voz em alta Deixa o Senhor encher ele De azeite, de azeite Deixa o papai plantar, deixa Deixa ele curar a ferida Deixa ele reloar aqui Ele é o meu compasso 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 Plata do sol Mato sol A gita fraco, irmão Papai do céu dá poder na fraqueza Papai do céu dá poder diante da luta Ele dá poder Ele dá poder Poder Confiarei Confiarei Atratarei Esperarei Confiarei, não aguardarei Porque ele é maior Ele é de as mãos Se não as morreram Se ele queimar Na fé e terra Não tem propriedade De matar Toda a tua alma Levante ela pro céu aqui Levante as mãos pro céu aí E eu sinto essa virtude Vão que Deus se curte Tá te tocando aqui Tá renovando a tua vida Tá restaurando o teu ser Tá tocando, irmão, de dentro para fora Tá te dando uma injeção diferente Que a minha mãe fala Injeção de ânimo Tá continuando a caminhada Vem a mão Servindo com excelência Servindo com integridade Servindo Na planta queimam Assim Vem, manaiu Aí, irmão, não teve nada Na capa da fome de ré A matou da manaiu De que era na fome de ar Tem que confiar no Senhor Tem que confiar no Senhor Tem que confiar no Senhor Porque você tá caindo e põe de pé Oh, Jesus Jesus Fica ligado, meu Fica ligado porque através de cada oportunidade aqui, irmão Você tá recebendo Fica ligado Fica ligado Fica ligado Tem que brilhar sim, tem que resplandecer a glória sim Vem pelo, conforme a gente caminha É gratidão e ressalença, mas sempre faz brilhar O país faz brilhar Ele faz resplandecer Porque a glória vem dali, a glória vem dali Vem e celebre, vem e adore, celebre, adore Adorarei, 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 adorarei E ele é maior Ele é professor Ele é professor É amigo Amigo fiel Tem um louvor? Eu fiquei olhando ali Será que vai dar pra louvar a túnica? Ô Deus! Dá? Dá pra colocar? Pode? Obrigado Obrigado Obrigado